Olá, boa tarde a todos. Acho que já estamos prontos para começar o direct de hoje. O meu nome é Pedro Ordaz. Fui convidado pelo Jelar, obrigado, para mostrar os meus trabalhos artísticos. Eu, ultimamente, tenho focado mais na pintura, mas também desenho. Queria começar por mostrar algumas coisas que tenho andado a fazer e que ainda não coloquei na minha página do Instagram. Depois, se estiverem interessados, podem sempre seguir-me, eu agradeço. Ok, estejam sempre à vontade para colocar perguntas. A qualquer altura, isso ajuda também, para me dar temas para falar. Ok. Sou natural de Mafra. Nasci em 89, tenho 31 anos. E não sei se isso interessa muito. Ok, então... Ultimamente, tenho dedicado mais à pintura, como estava a dizer. Comecei o ano passado a fazer isto mais a sério. Não tenho qualquer tipo de formação. E vou só... Vou aprendendo com as experiências que eu vou fazendo. E... Ok, então... Acho que vou começar por mostrar-vos algumas coisas que tenho feito. Como disse, voltei a dedicar-me à pintura mais a sério o ano passado. Vou mostrar o primeiro quadro que eu fiz, nessa altura. Vou só ajeitar aqui a câmera. Ok. Quando eu voltei a pintar, pintei este quadro que se chama Oração. Uma espécie de figura angélica em oração. E este quadro é feito inteiramente em gouache. Depois, comecei a improvisar com mais materiais. Eu gosto de usar tudo um pouco. E misturo mesmo os materiais. Neste... Neste quadro que vou mostrar a seguir. Já... Usei... Gouache e acrílico. Isto é um retrato do artista Jean Dubuffet. Foi um artista que... Ele teve formação académica em artes. No entanto, ele dedicou muito da sua carreira a mostrar artistas que não tiveram essa possibilidade. E até cunhou um termo que se chama de Arte Brute. Ou seja, Arte Bruta. Que são basicamente artistas que... Não tiveram formação académica. Neste caso, para exemplificar também que eu gosto de usar todos os materiais que tenho à mão. Ele tem uma coroa de espinhos feita de pregos. Também podem ver esta minha página, onde já cheguei a outro ponto de exagero. Com os pregos. Esta obra chama-se Miss Fit. No entanto, estou a pensar... Pintar outra coisa qualquer por cima. Porque não fiquei 100% satisfeito com o resultado. Aqui também vou tentar mostrar. O quadro tem bastante textura, tem relevo. Não sei se é muito visível. Mais recentemente, tinha umas tintas de óleo aqui perdidas. E então, decidi experimentar porque eu não gosto de desperdiçar nada. Eu gosto de usar tudo o que tenho à mão. Guardo muita coisa. Depois já vos vou mostrar isso. Mas tenho feito umas primeiras incursões com tinta de óleo. E acho que traz mais vantagens em adição a tudo o que eu já usava. Ou seja, cada tinta tem um pouco o seu tipo de vantagem. Vou mostrar o primeiro que eu fiz, a óleo. Este é alusivo aos maços da Marlboro. E como muitas obras que eu faço, nascem um bocado de jogos de palavras que eu imagino na minha cabeça. E então, é como se fosse um retrato de um senhor chamado Marlboro, que é um jogo de palavras com o nome Marlboro, em cima. E agora um trabalho que eu tenho estado a fazer recentemente, em que misturo as tintas todas. E aqui já vos posso mostrar melhor, se calhar, vantagens de um tipo de tinta e de outra e como é que podem usar. Por exemplo, o gouache é bom e eu gosto de usar para fazer o início das obras. Porque o gouache, se for umidificado, se meterem água ou se meterem outra tinta fresca por cima, ele vai reagir. E então dá para misturar com o que estava por baixo. Podem ver aqui no sol ou na lua, como quiserem. Posso deixar a interpretação de cada um. Quando pus o gouache branco para desenhar o sol, ele reagiu com o gouache que estava por baixo. E por isso é que tem uns laivos meio cor-de-rosa no sol. Aqui no fundo também é gouache. Portanto, basicamente eu gosto de fazer o primeiro esboço da obra, gosto de fazer a gouache. Porque gosto de aproveitar esse tipo de acidentes, esse tipo de coisas random que acontecem quando o gouache reage com o que eu faço a seguir ao quadro. Depois temos o exemplo de tinta acrílica. A tinta acrílica é boa porque tem uma certa transparência. Então é boa para pintarem por camadas, porque vão sempre aproveitar um pouco do que estava por baixo. Então, por exemplo, tem este degradê feito com gouache. E por fim, como estava a referir a tinta de óleo, e a tinta de óleo que eu acho melhor é para fazer, pelo menos da minha curta experiência, para fazer, ou seja, para pintar melhor a luz e a sombra. Como veem, a luz está a vir do lado direito, do canto superior direito do sol. E com a tinta de óleo eu acho que consegui, ou tentei, passar melhor essa noção de onde é que vem a claridade. Isto está a refletir um bocado, porque a tinta de óleo já de si, já é bastante refletiva. E como isto ainda está meio fresco, porque a tinta de óleo demora imenso tempo a secar. Então, por isso é que está a refletir um pouco a imagem. Aqui atrás tem outro que eu estou a trabalhar. Este já é um quadro em maior escala. Não sei se conseguem perceber, mais ou menos, a figura que está aí. Está aqui a cabeça. Ou seja, isto ainda está em desenvolvimento. Está aqui a cabeça, os braços, as pernas. Está curvada. E asas. Ok, agora eu gostava de mostrar também alguns desenhos, mas vou mostrar pouca coisa. Também porque se forem à minha página do Instagram, acho que vão ficar com a sensação que eu desenho mais do cockpit. O que é verdade, tenho mais desenhos, porque sempre desenhei e só comecei a pintar o ano passado. Então, vou mostrar também alguns desenhos. Também tenho alguns projetos de desenho a acontecer. Estou a fazer uma colaboração com um artista americano chamado Michael Converse. Ele não é conhecido, mas pronto. Estamos a fazer uma colaboração que acho que vai ser fixe. E vai ser muito grande porque ele já me mandou 50 desenhos. Eu vou mandar mais 50 para ele quando a situação do corona acalmar ali na América. Então, vamos ver alguns desenhos só. Uma coisa que eu vou referir várias vezes ao longo do meu directo é que eu gosto sempre de aproveitar tudo, todos os materiais. Por exemplo, quando eu estou a pintar, se eu não dosear bem a tinta e sobrar alguma coisa, eu vou sempre aproveitar ao máximo a tinta que sobra, que não ficam no quadro. Por exemplo, isto foi um breve esboço que eu fiz com tinta guache que me sobrou. Isto tem uma figura um pouco estilizada, com as pernas, o corpo, a cabeça ou mais uma espécie de algo. Este não é muito perceptível. Este também foi com tintas que sobraram. Há quem goste de tentar interpretar, há quem goste de que se explique tudo. Portanto, aqui é uma espécie de figura angélica. Podem imaginar uma espécie de escudo, o halo ou a cabeça, as pernas, o corpo. Estas são algumas ilustrações que eu fiz. Como quase sempre eu gosto de misturar os materiais, então aqui tem um fundo feito. Ou seja, eu comecei por fazer uns traços a lápis de cor. Estes traços que veem aqui são feitos com lápis de cor. Depois eu pinto e também faço os sketches das personagens com lápis de cor. Depois faço o fundo a pastel de óleo. O que acontece é que o pastel de óleo não vai pintar na parte onde está o lápis de cor. E então criei este efeito. Depois, as figuras são feitas com carvão. Algo assim deste género. Carvão não é grafite, é mesmo carvão. Madeira queimada. Isto é um conjunto de três ilustrações que eu fiz para um concurso de ilustração. Que por acaso ainda não sei o resultado. É um pouco uma figura maternal, primeiro. Isto é bastante inspirado nas pinturas ropestres. Que foi sempre algo que me inspirou um bocado. Acho que o homem primitivo tinha uma certa sensibilidade para o traço. De sintetizar a forma e mostrar o mundo natural. E eu gosto bastante disso. Então fiz isto um pouco inspirado. Este seria a figura paternal. Mais a figura do pai. Depois uma noção de comunidade. Ainda na senda de recuperar materiais. Por exemplo, eu uso muitas folhas que eram de outras coisas. Ou seja, isto é, no fundo, materiais reaproveitados. Estas folhas de papel. Estes dois seguintes desenhos podem ver na minha página do Instagram. Isto foram também umas tentativas para o mesmo concurso. Aproveito para mostrar aqui. Porque acho que também no Instagram. Não dá para ter muita noção dos detalhes. Então assim tem a oportunidade de ver em mais detalhe. As figuras foram desenhadas a lápis. E neste caso depois foram traçadas por cima com caneta. O fundo é feito com um pastel de óleo. Isto foi inspirado nas fotografias do Edward Curtis. Que era um homem que viveu, se não me engano, em 1800 e tal. E ele basicamente documentou muito das tribos indígenas da América do Norte. Este aqui é inspirado numa fotografia que ele tirou de um ritual xamânico. Ok, aqui já começa a colaboração que eu mencionei. Com aquele artista americano. Ok. Aqui ele fez o desenho inicial. Que mandou-me vários. Eu já comecei aqui a pintar. Isto ainda não está concluído. Porque eu vou sempre trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. E aqui comecei a pintar o desenho dele. Assim num estilo meio estranho. Quase pixel. E acrescentei este facalhão. Só para o gozo. Aqui puse este gouache diluído. Podem usar o gouache quase como a aguarela. Na verdade. Como podem ver aqui. E fez umas impressões a linoleo. Já vos vou mostrar. Se estiverem interessados. Como é que é esta técnica. De fazer este tipo de impressão. Ok. Aqui também adicionei umas cores. Ele tinha só feito assim um desenho todo estrambólico. E fiz esta impressão à volta. Esta parte aqui ainda não fiz. Mas é só para compararem. Com outro parecido. Em que eu já estive a fazer. Só umas impressões à volta. Portanto. Esta parte aqui é mais trabalhos. Ongoing. Dessa tal colaboração. Que vão poder ver em breve. Ok. Têm perguntas. Que queiram fazer. Ok. A ver se eu percebo. Eu pergunto. Quando referem inspiração. Na parte de misturar. E de juntar técnicas. Referem-se. Por exemplo. Se eu me inspiro num artista. Nesse sentido. Não propriamente. É mais o meu gosto. Mesmo de explorar os materiais. E de ver o que é que posso fazer. Quais é que são os limites. De cada material. Quais é que são as vantagens. E as desvantagens. E é mais explorar por aí. Mas claro. Gosto sempre de artistas. Que não têm. Não se impõem esse tipo de barreiras. E que gostam sempre de experimentar. Portanto. Não sei. Poderia dizer. Agora assim. De repente. O próprio Jean do Buffet. Que já mencionei aqui. Ele basicamente fazia. Usava qualquer tipo de material. Que tinha à mão. Para fazer texturas. Já agora posso aproveitar. Para fazer um segue. Para isto. Eu vou guardando sempre. Muitos tipos. Materiais. Isto são. Aparas de linoleo. Que serviram no bloco. Sobraram do bloco. Que eu fiz. Para fazer as impressões. Que mostrei há pouco. Aparas de lápis. Tubos. Peças. Aparas de linoleo. Aparas de linoleo. É raro. É raro. Especialmente. Em pintura. Eu sentar-me. E pintar um quadro todo. De uma vez. E assim. Portanto. É mais. Vou trabalhando. Nas coisas. Ok. Já vou falar do linoleo. Com essa pergunta. Sei que queria dizer qualquer coisa. E esqueci-me. Ok. Vou falar do linoleo. Pode ser que surja. Então. A técnica. Para fazer. Este tipo de impressões. É simples. Basicamente. Tem. Este tipo de placas. Isto é uma espécie de borracha. Óleo. E então. Está. Cravada. Com o próprio desenho. Depois. Tem que ter. Uma tinta. Específica. Se bem que eu já usei outras tintas. Algumas deram resultado. Outras não. Lá está. Eu vou experimentando. E. Depois. Usam. Este cilindro. Para. Encher de tinta. E depois. Passam aqui. E fazem basicamente. Um carimbo. Do desenho. México. Provavelmente. Eu vou sempre guardando quase tudo. aqui tem uma quantidade de materiais que eu fui guardando coisas que aparecem rolhas fitas fios de roupas etc cordões depois esta caixa tem outro andar isto aqui são partes de aqui várias coisas que eu vou guardando um selo de uma garrafa antiga etc caixas, cordões fita de canalizador fichas triples, frascos papéis tudo serve estes este papel de tipo bombons e afins ok, cursos online sobre arte nunca fiz fiz um curso de um ano em 2009 se não estou em erro na ETIC era um curso de ilustração durava um ano mas até se focava mais na parte digital apesar de no início termos alguns módulos com técnicas de desenho mesmo analógico em que fazemos também alguma parte de explorar técnicas etc mas as coisas mais clássicas como desenho à vista etc e depois tentar desmontar isso e sim foi assim a única coisa de resto sempre tive este gosto por desenhar é a história de quase toda a gente que desenha e que pinta desde pequenos gostavam de o fazer continuaram a fazer no meu caso fui sempre aproveitando tudo o que me vinha parar às mãos para usar assim portanto agora é continuar este caminho ver o que é que aparece para experimentar e que tipo de materiais mais coisas têm mais perguntas se não se não respondi exatamente às vossas perguntas estejam à vontade para reformular ou para voltar a fazer as perguntas depende do material ou seja por exemplo no caso do óleo como era algo que eu nunca tinha feito e como é o santo grau dos artistas fui fazer alguma pesquisa sobre isso no entanto acabei por me adaptar porque sobre a técnica de óleo é tudo tão confuso é o óleo para misturar na tinta depois há óleos que fazem a tinta a secar ajudam a tinta a secar mais rápido outros que ajudam a tinta a secar mais devagar outros que amarelecem a tinta ao longo do tempo outros que não etc então eu pensei bem já experimentei para aí dois óleos destes portanto já vi que basta um para fazer o que eu quero e vou fazendo tenho utilizado este que era o que tinha se calhar quando precisar de mais vou experimentar outra coisa qualquer e logo se vê mas aprendem com a minha pesquisa que não misturem óleo alimentar ok portanto basicamente vou a descoberta é uma mistura de descoberta e de pesquisa mas dou mais peso à parte empírica de experimentar e meter realmente as mãos na massa nunca fiz nenhuma exposição e já pensei em fazer era o meu sonho gostava de viver disto mas é difícil especialmente para alguém que é tímido pode não aparecer hoje aqui porque estou aqui no meu espaço e estou mais à vontade mas basicamente sou tímido então é mais difícil para mim mas sim gostaria muito de fazer exposições e de mostrar a minha arte já usei solvente no óleo mas acho que não é necessário vou-vos mostrar o que para mim foi algo que eu achei que me ajudou imenso no óleo porque tira o óleo e tira a necessidade de ter solvente porque dá para limpar os pincéis na perfeição então e é barato além do mais que é sabão azul e branco isto ajuda a limpar os pincéis e claro convém mesmo antes de usarem o sabão para limpar limpem sempre o excesso de tinta não é? limpem sempre o excesso de tinta quando puderem que é para deixar o pincel o mais limpo possível e o sabão trata do resto metam água passem no sabão isto é o melhor que podem ter e o mais barato por 2,25 no chinês 5 sabões e está safo ok eu hoje estava a pensar também iniciar aqui um novo quadro em direto com vocês para vos falar um pouco do que é o meu processo o que eu tenho vindo a explorar desculpem a maneira como tenho vindo a explorar os materiais e a técnica que tenho usado nos últimos que tenho feito entretanto estou a receber mais perguntas portanto vamos a isso que eu me lembre e se calhar isso pode ser um indício mas que eu me lembre nunca desenhei ou pintei embriagado e tenho uma boa ideia de quem possa ter feito esta pergunta ok a minha criação favorita se só pudesse escolher mesmo uma boa pergunta não sei acho que estou a gostar bastante destes dois últimos que estou a fazer este e este mas se calhar apesar deste ainda não estar bem acabado acho que seria este que ainda não está muito avançado mas por ser um formato maior e porque tem coisas que eu gosto e o tema também gosto de figuras angelicais sim acho que escolheria este ou seja há um livro que eu recomendo bastante se estiverem interessados em seguir o caminho artístico que se chama fear and art se não estou em erro fear and art e não me lembro dos autores é escrito por dois autores e eles falam muito do que é que é ser artista especialmente no mundo moderno e um dos conselhos uma das coisas que eles dizem é que temos que ver sempre cada criação como um passo para a próxima ou seja não devemos estar sempre a criar com aquela ideia de que esta é a minha obra definitiva nunca será feito nada melhor que isto portanto podem encarar isto sem medo e explorarem as coisas e pensar olha bem aqui não correu bem mas se calhar posso no próximo já aprendi esta lição e vou fazer melhor ou então estou farto deste quadro então podem pintar por cima podem sempre fazer isso posso-vos mostrar dois exemplos ok isto por exemplo são dois quadros já estavam pintados e então eu comecei a fazer outras coisas por cima que tem tinha a ideia de um projeto também relacionado com as pinturas rupestros como já mostrei aqueles desenhos há pouco mas neste caso em forma mesmo de quadros então isto eram quadros que tinham outras pinturas por baixo se repararem aqui em alguns sítios conseguem ver que tem lá coisas por baixo que eu aproveitei então para mim é tudo um bocado aproveitar esses acidentes de percurso tenho sempre muitas telas aqui à volta onde eu também uso a tinta que vai sobrante se sobra tinta eu vou pintando outras coisas e depois improviso quando surgir o momento que eu tenha conhecimento nunca nenhum artista famoso plagiou os meus trabalhos eles nem sabem quem é que eu sou tem mais coisas que queiram perguntar ok então como eu tinha mencionado vou começar a pintar um novo quadro aqui com vocês e ok vou começar aqui a pintar um quadro com vocês só para falar um pouco do meu processo no início ou seja mais naqueles quadros que eu começo já com a intenção de terminar ao contrário daqueles que eu mostrei agora mesmo em que são reaproveitamentos que eu vou fazendo e depois no futuro volto a trabalhar sobre eles com o intuito inicialmente é mais aproveitar as tintas que vão sobrante etc ok então deixem-me só libertar o cavalete vou aguardar os nossos amigos ali ok já agora estou sempre a fazer trocas mas aqui está um poster que eu fiz para um concurso também onde misturei quase tudo o que tinha à mão tem pastel de óleo tem carvão tem guache tem acrílico e não tem óleo por acaso aproveitei tenho aqui muita coisa que estou guardando para reaproveitar então então esta superfície foi toda feita com caixas de cereais impressão a linolea ok e para terem noção do tamanho podem ver ali ao lado da porta não é muito pequeno obrigado ok então eu tenho aqui uma tela nova vou pôr aqui deixem-me só ajeitar a câmera para vermos o que é que vai acontecendo se o ângulo não estiver muito bom estejam à vontade para o dizer que é para eu para que eu possa corrigir ok vou mostrar os materiais que eu considero mais essenciais e que são baratos que vocês podem utilizar à vontade agora não sei o que vou dizer ok papel de cozinha é uma opção barata e serve para limpar e para fazerem o que para limpar pincéis para proteger a vossa bancada podem ver a minha bancada está cheia de papel de cozinha se eu estiver a pintar a óleo eu até passo passo aqui o pincel às vezes para tirar o excesso de tinta tenho sempre outros papéis à parte ok portanto este seria um dos materiais essenciais e baratos que vocês podem arranjar não precisam de nada espetacular de marcas ultra caras para fazerem isto outra vez sabonete azul e branco e água ok vou pôr aqui como veem isto é uma lata de feijão branco serve perfeitamente vou pôr um bocado de água aqui só para às vezes limpar o pincel ou para diluir a tinta ajuda para diluir a tinta a água não precisam de nada especial só para o óleo mesmo para o óleo é que precisam mesmo de algo para misturar a tinta ok tenho uma pipeta esta por acaso até me deram mas isto não deve ser nada caro ajuda para dosear a água que querem pôr na tinta ok eu vou começar por fazer uma base guache já referi há pouco que gosto de ter a base a guache porque o guache vai reagir com as próximas coisas que eu faça então vamos despejar a tinta para algum recipiente neste caso temos uma palete que tem a estar artístico mas se tiverem um prato velho um frasco uma lata de feijão qualquer coisa serve para fazerem isso por exemplo a minha palete de óleo é uma madeira por cima e reaproveitarem-se isto quase parece um direto ecológico ok então vou despejar aqui uma data de tinta de óleo vou tentar preencher esta superfície se tiverem ideias iniciais quando começarem a pintar podem sempre já encaminhar o que estão a fazer no início para esse para esse objetivo final ok vou usar a minha pipeta para pôr água aqui mas neste caso não era muito grave virar mas pode acontecer algum acidente e inundar aqui o estúdio portanto vamos jogar pelo seguro depois às vezes costumo tirar o excesso de água espreme isto assim e depois deixo aqui escorrer sempre virado para baixo tenho isto mas podem improvisar qualquer coisa com molas com elásticos ou seja estão sempre à vontade para inventar as vossas soluções não precisam de ir gastar dinheiro podem ver aqui muitas coisas que eu tenho mas são coisas que eu vou comprando ao longo do tempo porque às vezes torna-se mais prático mas pronto isto é uma das poucas coisas que eu não improvisei mas o conselho aqui é que convém deixarem os vossos materiais assim na vertical para escorrer porque por exemplo podem ter restos de tinta aqui no pincel e se a tinta acumular muito perto do metal pode danificar o pincel ok agora vou começar a misturar a tinta vou usar aqui um pincel e por falar em pincéis eu queria mostrar vos um pouco o tipo de pincéis também não precisam de gastar muito dinheiro porque tem muito caro provavelmente não vai durar muito especialmente se não tiverem cuidados portanto cuidados a ter é lavarem sempre o pincel depois de usarem e é basicamente isso se ele tiver muito torto podem ajeitá-lo vou só mostrar aqui alguns tipos de pincéis ok temos este pincel com este formato tipo espátula depois tem os pincéis têm ou são moldes ou são rígios podem usar para diferentes efeitos por exemplo um pincel rígio vai empurrar a tinta mais para para os lados ou seja podem sempre aproveitar os pincéis que já estão estragados neste caso este já nem tem ponta mas ajuda-me sempre ajuda-me sempre por exemplo a limpar o linoleo quando eu faço impressão ou posso usá-lo neste caso por exemplo vou gastar esta tinta toda que está aqui neste caso eu dilui bastante a tinta mas até gosto de deixar uma camada mais grossa mas como estou a pensar passar outra cor a seguir notam que o guache tem um aspecto quase aguarela porque é basicamente aguarela por isso é que ele riage sempre que metem outra tinta por cima ok vamos imaginar que eu já tinha uma ideia pré-definida para este quadro podia já estar a definir de onde é que vem a luz ou onde é que estão as formas de por exemplo duas pessoas que estão aqui e podia já traçar aqui as pessoas se tiverem perguntas agora é um bom momento como sempre assim posso ir falando com vocês enquanto faço isto enquanto isto seca etc podem sempre aproveitar coisas como explorar pronto esclorem os materiais podem acumular tinta aqui em cima e a tinta vai começar a escorrer e vai enviesar para os sítios onde está mais molhado se eu traçar para aqui a tinta vai começar a vir aqui para este lado e vai percorrer aquele caminho portanto divirtam-se a fazer isto a explorar como veem a tinta está a desviar para aqui a tinta vou sempre tirando do excesso de tinta neste caso vou continuar a usar este pincel e como quero mesmo misturar as tintas vou mantê-lo assim não vou-lhe dar uma lavagem muito profunda ok sim, as doses são a olho por isso é que eu tenho sempre que reaproveitar um bocado a tinta porque costuma-me sobrar sempre então assim eu vou transferindo para outras coisas que estão em andamento ok ok, o artista que mais me influenciou boa pergunta boa pergunta gosto de Jean-Michel Basquiat mas por acaso muitos dos artistas que mais me inspiram até nem são pintores gosto muito de desenho e por exemplo artistas como o Yoshitaka Amano ou como o Frank Kitelli que desenham, fazem ilustrações no caso do primeiro e que desenham banda desenhada no caso do segundo são artistas que me inspiram bastante porque têm um estilo único ou seja, normalmente sou mais atraído por aquele tipo de artistas mas que olhamos para o trabalho deles e conseguimos dizer imediatamente ah ok, isto aqui é um Jean-Michel Basquiat ou isto aqui é um um Picasso o exemplo clássico mas se me for lembrando de artistas porque agora aqui sob pressão é mais difícil lembrar-me desse mas se for-me lembrando eu digo artistas que me inspiram é assim, a idade com que eu diria que desde o ano passado que estou mais focado em tentar fazer disto vida mas no fundo sempre foi um sonho que está presente na minha vida então diria, não sei desde que sou teenager desde que fui teenager até aos dias de hoje e especialmente desde o ano passado em que decidi começar a fazer isto mais seriamente que tenho essa intenção de fazer disto vida ok, vou juntar outra cor isto são umas garrafas de gouache dose industrial podem comprar no chinês estas telas também são do chinês são baratas por isso podem começar a explorar sem grandes custos vou adicionar uma cor por exemplo, aqui ficou suja a tampa vou aproveitar isto fica já aqui ok eu faço isto muito intuitivamente então quando começo um quadro sem uma ideia prévia quase que é uma leitura dos búzios vou vendo as formas que vão surgindo eu vou tentar explorar isso mas agora sendo o maior objetivo mais preencher isto agora não dilui muita tinta estou a deixá-la mesmo espessa vou se calhar tentar fazer uma espécie de moldura aqui mais escura mas isto está a precisar de um bocado de água bem-vindo agora vou diluir um pouco mais a tinta porque quero explorar mais um bocado este efeito de escorrimento está a formar aqui umas linhas onde a tinta se está a concentrar mais e que está a descer para a base basicamente o meu maior objetivo é quase procurar as formas que vão inspirar este quadro no início e preencher o fundo o tipo de música que eu gosto mais de ouvir quando estou a pintar são bandas sonoras de jogos maioritariamente de filmes gosto mas no fundo vou sempre variando podia-vos mostrar tenho muitas playlists de estilos variados depende um bocado do mood portanto gosto de estar a ouvir se calhar por exemplo uma música como esta que está a dar agora não sei se se ouvem que é a banda sonora do Streets of Rage 4 que é uma música mais eletrónica como se calhar posso estar a ouvir o meu álbum favorito do John Coltrane a seguir Coltrane plays the blues se estiverem interessados ou mesmo música clássica às vezes tenho uma playlist com algumas das minhas músicas favoritas mas no fundo ultimamente tenho ido mais para para eletrónica trap esse tipo de coisas depende muito do mood ok quantas horas de semana é que eu passo a pintar ou a desenhar depende se for uma semana que esteja a correr bem e que eu consiga sair do trabalho e vir para aqui criar eu diria cerca de 12 horas 12 horas às vezes também posso estar aqui e a vontade não surge é importante darem tempo quando e não forçarem quando sentem que não estão a ser produtivos ou quando acham que não estão inspirados mais vale darem tempo irem entreter-se vão ver qualquer coisa ver uma série vão ouvir uma música enquanto dão um passeio joguem um jogo façam qualquer coisa e voltem mais tarde estou interessado em fazer o DJ set para o lar de videogame music não sei se a música é muito perceptível mas pronto por acaso esta que está a dar agora é da banda sonora de um videojogo que é o Streets of Rage 4 composta pelo Olivier Devier Peço perdão por ter assassinado o nome do senhor ok agora vou começar mesmo a misturar mais as coisas ver se isto vai tendo uma camada mais espessa por baixo que é para depois reagir as tintas vão se misturando eu tenho aí outras cores de boache mas hoje só para exemplificar e para também não ficarem aqui até às 10 da noite estou só a usar estas duas que estão aqui à mão mais práticas mas podem sempre ir trabalhando o início da pintura no fundo é como se estivessem a fazer a pintura o esboço da pintura para depois pintarem por cima ou seja têm um mapa do que é que vão fazer a seguir e aí e aí Amém. Sim, as minhas cores preferidas são o amarelo, o roxo e o verde, são as cores que eu gosto mais e se tivesse que escolher entre estas três, não tenho a certeza qual é que iria escolher, depende um bocado do mood, é como a música. A pizza com ananás, no meu caso. Ok, isto já está a ficar com uma boa camada. A pizza com ananás, no meu caso. Estou a aproveitar imensa tinta que correu para o cavalete, como isto é só a base, não há grande problema. Sim, já pintei ao virar o beat, é um estilo de música que eu gosto bastante, embora muita gente ache cheesy ou flare, se quiserem. Mas eu gosto porque, obrigado por falarem nisso, tenho uma boa ideia de quem é que fez essa pergunta, obrigado. Mas um dos sentimentos melhores para mim, enquanto faço arte, é um bocado daquela nostalgia. Então, por exemplo, o Eurobeat é um estilo de música que me traz essa nostalgia dos tempos de juventude, anos 90. E gosto desse estilo, então já pintei ao virar o beat, é verdade. Ok, se arranjarem uma forma de preservar o ananás aqui no quadro, posso tentar. Ou então fica mesmo a apodrecer, ar depressível. Obrigado. Ao menos tenho um apoiante no ananás. Por outro lado, banana na pizza é disgusting. Ok, vamos aqui continuar, vou dar só aqui uma limpeza breve. Ok, isto ficou um bocado messy. Isto agora, o ideal seria secar. Se tiverem perguntas, à toa ou não, enquanto isto seca um pouco, aproveitem. Se calhar, vou mostrar aqui um trabalho que ainda não mostrei e por acaso esqueço-me um bocado dele. A ver se não sujo isto. Ok, isto foi uma tábua que eu aproveitei. Costumo ir à acerração, a pedir madeiras. Também, um amigo meu já me deu madeiras, ele está aqui a ver o directo, espero eu. Obrigado. Então, isto foi uma placa de madeira que eu arranjei numa acerração e que aproveitei. Pintei os dois lados. Tem uma figura feminina, meio abstrata, e uma figura masculina. E agora aqui, para tentar mostrar melhor... Ok, aqui vem, eu puse um prego no sítio do coração, com um arame farpado improvisado, que eu próprio fiz, com arames que tinha aí. Simboliza um pouco a ligação destas figuras. Ou seja, no fundo esta inspiração surgiu porque a própria placa de madeira tinha um furo. E então eu pensei, ok, as figuras podem estar ligadas por algo. Vem aqui, a placa tinha um furo e eu aproveitei isso. Então fiz esta ligação entre as figuras. Vem aqui, a placa tinha um furo e eu aproveitei isso. Ok, e a placa basicamente aguenta-se em pé porque eu dei-lhe uns suportes, peguei uns pregos que servem de suportes para ela se aguentar. Já vou responder às perguntas. O meu telemóvel está a ter um break. A colaboração com o americano, basicamente ainda tenho que lhe enviar a minha parte dos desenhos. Depois cada um vai improvisar sobre o que recebeu. No meu caso já recebi as coisas que ele enviou. Vou improvisar sobre isso. E depois logo vemos. Acho que não temos assim nenhum plano para o que fazer. Vamos divulgar no Instagram. E não sei, acho que o espírito é mais quase como fazer uma banda desenhada e meio experimental, ver um pouco como é que os desenhos vão encaixar uns nos outros e como é que os nossos estilos também vão se misturar e explorar, se calhar tentar criar uma espécie de narrativa com isso que vai surgindo. Artista português com quem eu mais gostaria de colaborar se puder escolher artistas mortes talvez Amadeu de Sousa Cardoso ou Almada Negreiros da atualidade. Confesso, sou um pouco ignorante conheço poucos e não sei responder artistas portugueses da atualidade não sei responder mas se quiserem enviem-me sugestões Sim, todas as obras são 50-50 vamos cada um vai trabalhar sobre todas as obras parcialmente sim, um começa, outro acaba as obras isto em relação à colaboração com o artista americano se quiserem procurá-lo no Instagram para verem os trabalhos dele o nickname dele é Star Barf vou escrever aqui para ser mais fácil vocês perceberem Star Barf Star Barf e para se relembrarem não se esqueçam de mim se faz favor se gostaram do que estão a ver ultimamente não tenho gostado muito porque, por exemplo, a pintura óleo demora mais tempo e demora muito tempo a secar então não posso finalizar tão rapidamente mas não se preocupem às vezes posso ter um silêncio mais longo mas se me contactarem eu respondo sempre e em breve verão novas coisas lá na minha página ok isto ainda não está muito seco vou só se calhar desta vez ter que perder as formas iniciais que estava a tentar explorar e vou só espalhar a tinta para ver se isto seca mais rápido querendo é eu vou só ter que perder eu 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 Estava a ter ideias, mas é melhor não. Por exemplo, neste caso, a cor misturada ficou o que chaves. Estas são as essenciais, amarelo com azul dá verde, azul com vermelho dá roxo da vossa obra. No meu caso, em guache, para tentar sempre aproveitar a transformação que isso vai trazer. O meu próximo passo, nas últimas obras que eu tenho feito, é que eu faço o desenho, mesmo a carvão na tela, porque isso depois até pode ajudar a explorar as fontes de luz. Por exemplo, vamos imaginar que a luz estava a vir daqui deste lado. A luz estava a vir deste lado, portanto, tudo o que estiver deste lado vai ser mais escuro. Então, vamos imaginar que está aqui uma figura. Se calhar assim é mais fácil de ver. Portanto, vamos imaginar que a luz está a vir daqui. Então, vou desenhar aqui esta figura. E tudo o que tiver deste lado vai ficar com um sombreado muito mais carregado. Basicamente, se o guache estivesse completamente seco, o carvão ia reagir mais. Mesmo assim, podem ver que o carvão funciona quase sobretudo, tirando talvez pastel de óleo. E em óleo nunca experimentei, portanto, a luz e a sombra. Gosto de fazer, por exemplo, imaginando que é projetado pela cara da figura. Ok. E basicamente, então, teríamos a segunda fase do meu processo. Mas com um aspecto melhor, claro. Depois disto, normalmente, imaginando que eu tinha já as figuras bem mapeadas, tinha feito um esboço por baixo, ficam visíveis com o acrílico. E quando eu passar o acrílico, a cor vai ficar mais escura onde está o carvão, porque basicamente o carvão ativa. Se eu passar aqui o dedo, veem que o carvão não fica estável. Então, se eu passasse aqui o acrílico, estes detalhes, estes traços, iam se notar todos. E depois, basicamente, vou pintando assim. Depois, no fim, independe, nas últimas obras tenho feito a óleo, porque ajuda mais com esse jogo, dá um toque mais realista à luz e à sombra. Ok, neste caso, para verem, estas figuras estavam feitas a carvão e por isso é que têm estes tracejados, assim, ali por trás. E estes efeitos, assim. O cabelo desta personagem, basicamente, foi a reação do carvão. Ok, acho que por agora é tudo. Se tiverem algumas últimas perguntas, o vídeo está a correr fluidamente ou nem por isso? Continua com paragens. Ok, o que é que perderam? Ok, estejam à vontade para fazer últimas perguntas. Se quiserem ver outras coisas ou voltar a ver algumas das coisas que eu mostrei, também podem. Ok, foi só nesta parte, não é? Sim, até já pensei em dar aulas de arte, porque é dos poucos temas em que me sinto à vontade para ensinar, porque normalmente o meu raciocínio é um bocado nublado e tenho dificuldades em explicar as coisas às pessoas. Sou uma pessoa mais intuitiva, mas sim, na arte tenho mais facilidade em explicar. Por isso a resposta, sim, já tinha pensado em dar aulas de arte, mas não tenho curso para isso. Obrigado. 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 Ok, não há mais perguntas. Agradeço muito a todos por terem vindo, por terem usufruído, usado o vosso tempo para estar aqui comigo e para ouvirem o que eu tinha para dizer e verem o que eu tinha para mostrar. Obrigado ao Largo por esta oportunidade. E pronto, estejam à vontade sempre para me contactar, para falarem de arte, para perguntarem o que é que eu ando a fazer, para nos conhecermos. Estejam à vontade, já sabem. Obrigado a todos e até breve. espero eu. Cá estarei. Ok, desejo um bom fim de semana a todos. Obrigado e boa continuação. Fiquem bem.